Isto é o que, cara? Bora! É esse mesmo? Olha lá! Bebe essa merda! Estou a ver metade por isso, cara? Bebe essa merda, vá! Mas dá pra ti! Caralho! Fala, bebe tu! Estão a dar aquela espelha de mim? Mas pra tu! Bebe, bebe! Eu só vivo uma dose!